Eu tenho um corpo bom de se pegar Se me agarro eu faço um tia-tia-tia Sou uma cascaca que faz um chuá Tenho essa ponta boa de beijar Caiar na lábia desse meu pulsar Um beijo me está assim no ar Venho provar só pra sacar E eu sou totalmente tia-tia-tia Eu tenho um corpo bom de se pegar Se me agarro eu faço um tia-tia-tia Sou uma cascaca que faz um chuá Tenho essa ponta boa de beijar Caiar na lábia desse meu pulsar Um beijo me está assim no ar Venho provar só pra sacar Que eu sou totalmente tia-tia-tia Você precisa sentir meu valor Ver o prazer que o meu amor lhe dá Pois só prova que você vai saber Enlouquecer pelo meu tia-tia-tia-tia Pois quando cola sente meu sabor Que eu sou totalmente tchá, tchá, tchá Eu tenho um corpo bom de se tocar Se me agarro eu faço um tchá, tchá, tchá Sou uma cascata que faz um chuá Tenho essa boca boa de beijar Pra ganhar na lábia desse meio e pensar O beijo meu está lá sem voar Venha provar só pra sacar Que eu sou totalmente tchá, tchá, tchá Você precisa sentir meu valor Pelo prazer que me honrou brilhar Pois só provando você vai saber Enlouquecer pelo meu tchá, tchá, tchá Que prova um pouquinho já passou Não me enlouro e vai querer afinar Pois quando prova sente meu sabor Que eu sou totalmente tchá, tchá, tchá Porque eu sou totalmente tchá, tchá m similarities Pedícula que eu sou totalmente tchá, tchá que eu sou Tchá, tchá que eu sou totalmente tchá Tchá, tchá, tchá Vá ticket claro E outraンダíنا Tchá, 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 tchá Tchá, tchá, tchá Tchá Você precisa sentir meu valor Pelo prazer e meu amor em lugar Pois só pro mundo você vai saber Enlouquecer pelo meio de ti, ti, ti E provar o papil já não sou Não me abandone, vai querer ficar Pois só pro mundo você vai saber Que eu sou totalmente, ti, ti, ti E eu sou totalmente, ti, ti, ti Ti, ti, ti Ti, ti, ti